DJ Glennon DJ Glennon Surfing on the beat, looks like É o Glennon Take my shit Vai bandida Eu sei que é difícil de entender Coração vagabundo Ah, é Não consegue entender um maloqueiro Eu não sou perfeito Nem sou tão direito pra casar Não quero que fique desse jeito Calma, eu te respeito Mas é melhor a gente terminar Não consegue entender um maloqueiro Eu não sou perfeito Nem sou tão direito pra casar Não quero que fique desse jeito Calma, eu te respeito Mas é melhor a gente Por falta indecisão da mente Meu coração te ama, mas a minha canha é fraca Isso vai ser bem ou pior pra gente A alegria tá ausente, todo dia é brigada Não deu certo Agora é bola pra frente Rei de festa Revoada Não quero mais E a minha atormente Por causa das atendente do escritório dos canais Não consegue entender um maloqueiro Eu não sou perfeito Nem sou tão direito pra casar Não quero que fique desse jeito Calma, eu te respeito Calma, eu te respeito Mas é melhor a gente terminar A vida não é complicada A vida não é complicada É nós que complica as coisas Tá dando no lado do Igor Guilherme A... 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 Acordando sem preocupação Famoso giro nightlife, qual é o peão? Na coxa botei no corpo todo Rico bem novo Não quero volta e ela se joga pro break Quem vem desse lado é o Igor Guilherme Planeiro um beat, eu vou nessa tese Me bloquear é fácil, quero ver se tu me esquece Não consegue entender uma louqueira Eu não sou perfeito, nem sou tão direito pra casado Não quero que fique desse jeito Como eu te respeito, mas é mera geste terminar Não consegue entender uma louqueira Eu não sou perfeito, nem sou tão direito pra casado Não quero que fique desse jeito Como eu te respeito, mas é mera geste terminar E na minha mente faça várias merda Puta, droga e festa que me cerca Na minha casa a dama que me espera Mas não sei se eu volto nessa noite Baby, eu não sei se eu volto Hoje cê sabe, mas não confesso Que a rotina não combina e fica nessa Cortar as relações é o melhor que se resta Mas não sei se eu volto nessa noite Eu não vou voltar Tô tirando feras do amor Ou porque ela me provocou Liga os brother que porra cê estou Chama elas pro salseiro Que eu tô afim de caô E isso é só um desabafo Ou no beck vou dar uns tragos Que eu cortei a relação, memo Cortei minhas relações com ela Eu cortei a minha casa Eu cortei as relações O 2KM é bem perto, amor Eu vou buscar aquela mina que mora ali nos jardins E só por um instante vou esquecer de tudo E afogar a tristeza num copo de Renesci Viver de novo aquilo que vivi Madrugada na faça, cavala, ouro e sala Moleque pro ouro, trajado, dispara A 180 sem cheirar balada Oi festinha com as putas Oi festinha com as vaixas Não consegue entender o maloqueiro Eu não sou perfeito Nem sou tão direito pra casar Não quero que fique desse jeito Calma eu te respeito Mas melhor a gente terminar Não consegue entender o maloqueiro Eu não sou perfeito Nem sou tão direito pra casar Não quero que fique desse jeito Calma eu te respeito Mas melhor a gente terminar Não consegue entender o maloqueiro Eu não sou perfeito Nem sou tão direito pra casar Não quero que fique desse jeito Calma eu te respeito Mas melhor a gente terminar Não consegue entender o maloqueiro Eu não sou perfeito Nem sou tão direito pra casar Não quero que fique desse jeito Calma eu te respeito Mas é medo a gente terminar